Deus Deus a gente nem tá mais brigando E o nosso amor tá se curando Eu não posso entrar noutra aventura E quebrar mais uma vez a minha jura Deus, estou tentando ser feliz Ao lado dela Deus, eu já errei demais na vida E estou cicatrizando essa ferida Estou tendo a chance de recomeçar Agora eu sei que a felicidade está Comigo quando eu estou junto com ela Quem já sofreu demais E encontrou a paz No verdadeiro amor Hoje só quer viver E não quer nem saber De solidão e dor Quem já ficou sozinho E se viria um espinho Tem medo até da flor Oh, 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 oh Deus, eu já errei demais na vida Deus, eu já errei demais na vida Estou cicatrizando essa ferida Estou tendo a chance de recomeçar Agora eu sei que a felicidade está Comigo quando eu estou junto com ela Quem já sofreu demais Quem já sofreu demais E encontrou a paz No verdadeiro amor Hoje só quer viver E não quer nem saber E não quer nem saber De solidão e dor Quem já ficou sozinho E se viria um espinho Tem medo até da flor Cheguei e pode uma viagem Quis fazer surpresa Quis fazer surpresa para minha flor Voltei um pouco antes do prazo Louco de saudade Morrendo de amor Caí então nos braços dela E nos seus carinhos Me deliciei Um banho que felicidade Senti seu contato Quanto desejei E pra dar vida a nossa festa Faltou a bebida Resolvi comprar E fez então uma listinha Dos ingredientes Pra comemorar Na ida encontrei Amigos Velhos conhecidos A lista eu perdi Chegando no supermercado Eu liguei pra ela Então compreendi Que tudo foi por água abaixo Em minhas viagens Eu não percebi Que para o seu azar A voz dela era igual a minha E disse amor não fale agora Me liguei de outra hora Que tem boi na linha E para o seu azar A voz dela era igual a minha E disse amor não fale agora Me liguei de outra hora Que tem boi na linha Eu que sempre fui honesto Louco apaixonado Por esta mulher Nunca fiz nada de errado Por esses caminhos Onde pus os pés A vida de caminhoneiro Pra quem já conhece Sabe muito bem Que no rol dessas estradas Mulher e carinho Quanto quiser se tem Hoje o lobo solitário Já não traz a sua foto No painel E nem pra furar nas estradas Encontrar caminhos Pra chegar ao céu Um dia eu fui boi na linha Mas deixei pra sempre o seu coração Hoje os amores da pista São os portadores dessa ilusão De encontrar quem amo tanto Em cada rostinho Que me dê paixão E para o seu azar A voz dela era igual a minha E disse amor não fale agora Me liguei de outra hora Que tem boi na linha E para o seu azar A voz dela era igual a minha E disse amor não fale agora Me liguei de outra hora Que tem boi na linha E para o seu azar A voz dela era igual a minha E disse amor não fale agora Me liguei de outra hora Que tem boi na linha E para o seu azar A voz dela era igual a minha E disse amor não fale agora Me liguei de outra hora Que tem boi na linha Sou aquele canarinho que cantou em seu terreiro Em frente sua janela Em frente sua janela Eu cantava o dia inteiro Depois fui pra uma gaiola E me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade Me trocaram por dinheiro No porão daquele prédio Era onde eu morava Me insultavam pra cantar Mas de tristeza eu não cantava Naquele viver de preso Muitas vezes imaginava Se eu agombasse essa gaiola Pro meu sertão eu voltava Um dia de tardezinha Veio a filha do patrão Me viu naquela tristeza E comoveu o seu coração Abriu a porta da grade Me tirando da prisão Vá-se embora canarinho Vá cantar no seu sertão Hoje estou aqui de volta Desde as altas madrugadas Anunciando o entardecer E o romper da alvorada Sobrevoando a floresta E alegrando minha amada Bem feliz por ter voltado Pra minha velha morada Para minha velha morada Para minha velha morada Para minha velha morada Em cada coisa que eu olho Eu vejo o rosto E em cada rosto Seu semblante Me aparece De tudo aquilo que eu provo Sinto seu gosto E em cada boca Seu sabor Seu sabor A sede cresce A casa inteira é só saudade E amadura E amadura E em seu perfume Eu te sinto E eu te sinto Quanta loucura Seu cheiro acende Meus instintos Eu quero morrer São miragens São miragens Nada mais Tudo que eu tenho Pra viver São miragens Até pareço Um sedento no deserto Você tão longe Eu te vendo aqui tão perto Tendo tocá-la Tendo tocá-la Realmente é impossível São miragens Porque você Dificilmente irá voltar Para minha sede de amor matar No dia a dia Meu sofrimento É terrível São miragens Até pareço Um sedento no deserto Você tão longe Você tão longe Eu te vendo aqui tão perto Tendo tocá-la Realmente é impossível Realmente é impossível São miragens São miragens Dinheiro No mar de ribeirão preto Eu vi com meus olhos Essa passagem Quando o champanhe corria rodo Nas altas rodas da granfinagem Nisso chegou um peão trazendo na testa O pó da viagem pediu uma pinga para o garçom Que era pra rebater a friagem Levantou a mofadinha e falou pro dono eu não tenho fé Quando um caboclo que não se enxerga No lugar desse vem pôr os pés Senhor que é o proprietário deve embarrar a entrada de um qualquer E principalmente nessa ocasião Que está presente o rei do café Foi uma salva de palmas gritaram viva pro fazendeiro Quem tem milhões de pés de café Por esse rico chão brasileiro Sua safra é uma potência em nosso mercado e no estrangeiro Portanto vejam que esse ambiente Não é pra qualquer tipo rampeiro Com um modo bem cortês responde o peão pra rapaziada Esta riqueza não me assusta Toco em aposta qualquer parada Cada pé desse café eu amarro um boi da minha invernada E pra encurtar o assunto eu garanto Que ainda me sobra uma boiada Põe o silêncio profundo O peão deixou o povo mais pasmado Pagando a pinga com mil cruzeiros Disse ao garçom pra guardar o trocado Quem quiser meu endereço Que não se faça de arrogado É só chegar lá em Andradina E perguntar pelo rei do gado Eu cansei de esperar Cansei de gritar Seu nome nas ruas Fiz loucuras demais Tentando sair Da vida sua Estou aqui meu amor Eu e meu violão Viva lácte de amor Estou em seu portão Vem Abra a janela A noite te espera Minha lua é você Vem Meu amor Vem Ouvir minha voz Falar sobre nós E do nosso amor Meu bem Estou aqui pra dizer Que o céu sem você Perdeu o encanto Que ainda te amo Estou aqui meu amor Vem Pelo meu violão Vem Vem Falar-te de amor Em seu portão Vem Abra a janela A noite te espera Minha lua é você Vem Meu amor Vem Ouvir minha voz Falar sobre nós E do nosso amor Vem 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 Abra a janela A noite te espera Minha lua é você Vem Meu amor Vem Ouvir minha voz Falar sobre nós E do nosso amor Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Meu amigo, essa mulher não é a santa Que você anda dizendo por aí Se você pensar que ela não apronta Fica esperto que você vai descobrir Eu não sou daquele tipo chiqueiro Simplesmente estou querendo te alertar Não adianta tapar o solto a peneira Porque planta pepadeira, nunca para de trepar É chapéu de touro que ela te botou Não adianta choro, você já dançou É chapéu de touro que ela te botou Não adianta choro, você já dançou Meu amigo, quando você sai de casa Eu já fico de butuca na janela Não demora sua casa, fica cheia Chove homem querendo falar com ela Quando vai chegando o fim do expediente Ela manda a turma toda circular Se arruma fica toda bonitinha Parecendo uma gatinha no portão a te esperar É chapéu de touro que ela te botou Não adianta choro, você já dançou É chapéu de touro que ela te botou Não adianta choro, você já dançou É chapéu de touro que ela te botou Não adianta choro, você já dançou É chapéu de touro que ela te botou Não adianta choro, você já dançou Quero ver no seu rosto meu sorriso alegre Quero esquecer da vida pra viver o amor Agora a chuva está caindo e não vai parar Minha vida pode ter fim quando o dia chegar Não precisa dizer nada pra não se arrepender Tem certos momentos na vida que o silêncio é melhor Esqueça que a chuva lá fora ainda não parou Me peça pra que o dia não chegue Depois você me encontrou Esta noite você vai ter que ser minha Esta noite vai ser feita pra nós dois Nem que seja dessa vez e nunca mais Só não quero deixar nada pra depois Não precisa dizer nada pra não se arrepender Tem certos momentos na vida que o silêncio é melhor Esqueça que a chuva lá fora ainda não parou Peça pra que o dia não chegue Peça pra que o dia não chegue Nem que seja dessa vez e nunca mais Só não quero deixar nada pra depois 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 Te falei do meu amor Te implorei, te mandei flor Mas você se fez difícil Fez de tudo uma piada Fez de tudo uma piada Não acreditou em nada Mas te amar ainda é meu vício Te esperei, mas foi em vão Segurei meu coração Pra não chorar naquela hora Mais perdido que fiquei Mais perdido que fiquei E de solidão chorei Ao ver o fim da nossa história Ah, eu chorei Ah, eu chorei De amor chorei Porque eu estava te amando Ah, eu chorei Não aguentei a dor no peito Baixo o campo Chorei um rio por você Não me envergonho de dizer Que apesar de tudo Eu ainda te adoro Você me fez chorar de dor Enquanto eu te mandei flor Quando você sorrir Se lembre que eu ainda choro Ah, eu chorei De amor chorei Porque eu estava te amando Ah, eu chorei Não aguentei a dor no peito Baixo o campo Chorei um rio por você Não me envergonho de dizer Que apesar de tudo Eu ainda te adoro Você me fez chorar de dor Enquanto eu te mandei flor Quando você sorrir Se lembre que eu ainda choro Quando você sorrir Se lembre que eu ainda choro Não me envergonho de dizer Não me envergonho de dizer Se lembre que eu ainda choro Se lembre que eu ainda choro Eu ainda te adoro Paro é uma linda passarela O carixó canta cedo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da capela E lá vou eu pro roçado tenho Deus de sentinela Tem dia que o meu almoço é um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto bom de arabe, bom de cela Pro leitinho das crianças a vaquinha cinderela Galinhada no terreno e o papagaio da garela Eu ando de qualquer jeito, de budinho ou de chinelo Na roça se a fome aperta, vou apertando a fivela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço a tristeza me atropela Eu pego os bicos pra fora, deixo cedo a currutela Eu levo meu viradinho, é um fundinho de tigela É só farinha com ovo, mas da gema bem amarela É esse o meu almoço que desce seco na guela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce Diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim e tudo que eu faço é pra ela Não vestimos lana e linho, é no algodão e na planela É assim a nossa vida que levamos na cautela Se eu morrer Deus dá jeito Pois a vida é muito bela Não vai faltar do ranchinho pra mulher e os filhinhos Um franguinho na panela Nesse mato tem coelho Tem, nesse pau tem mel É o garoto que tem, tem Nesse pau tem mel Nesse mato tem coelho Tem, nesse pau tem mel É o garoto que tem, tem Nesse pau tem mel Reconheci um cara bem bonitão Dizia que era machão e tinha muita mulher Mas de repente começou a virar a mão Não se chama mais João Ele agora é S.S.E. Nesse mato tem coelho Tem, nesse pau tem mel É o garoto que tem, tem Nesse pau tem mel Minha vizinha coitada foi assaltada Ficou tão apavorada Ficou tão apavorada Fez tamanha confusão Horas depois a polícia ali chegou Todo mundo ela expulsou Escolhendo o ladrão Nesse mato tem coelho Tem, nesse pau tem mel É o garoto que tem, tem Nesse pau tem mel Tem muita coisa nessa vida engraçada Não tô entendendo nada E nunca vou entender Um camarada passando batom na boca Dizendo tô muito louca E meu Deus quero morrer Nesse mato tem coelho Tem, nesse pau tem mel Eu garanto que tem, tem Nesse pau tem mel Eu conheci uma menina muito pura Mas não passa na censura O que agora eu vou contar Um dia eu vi ela falando pra Ritinha Te desejo virar minha Hoje eu quero te agarrar Nesse mato tem coelho Tem, nesse pau tem mel Eu garanto que tem, tem Nesse pau tem mel Nesse mato tem coelho Tem, nesse pau tem mel Eu garanto que tem, tem Nesse pau tem mel Nesse marco tem coelho, tem, nesse pau tem mel Eu garanto que tem, tem, nesse pau tem mel Nesse marco tem coelho, tem, nesse pau tem mel Eu garanto que tem, tem, nesse pau tem mel Tô tentando sufocar esta saudade Tô tentando subornar essa paixão Tô tentando resolver essa parada Dar um cheque mate nesta solidão Mas que tentação, que confusão danada Que bagunça que virou meu coração Já não sei se sou a caça ou caçador Já não sei se sou o alívio ou a dor Já não sei se sou a água ou o vinho Tanto faz se acabo sempre tão sozinho Tão carente de amor e de carinho Quem é que vai te amar? Quem vai te amar mais do que eu? Quem vai te dar prazer? Que só meu corpo já te deu Quem vai buscar o sol? Pra incendiar a sua cama? Quem é que com ternura? Vai apagar a sua chama? Quem vai fazer amor contigo? Do jeito que eu fiz Quem vai te amar mais do que eu? Por Deus me disse Já não sei se sou a caça ou caçador Já não sei se sou o alívio ou a dor Já não sei se sou a água ou o vinho Tanto faz se acabo sempre tão sozinho Tão carente de amor e de carinho Quem é que vai te amar? Quem é que vai te amar? Quem vai te amar mais do que eu? Quem vai te dar prazer? Que só meu corpo já te deu Quem vai buscar o sol? Pra incendiar a sua cama? Quem é que com ternura? Vai apagar a sua chama? Quem vai fazer amor contigo? Do jeito que eu fiz Quem vai te amar mais do que eu? Por Deus me diz Todo mundo tem a sua chama? Sua história também tem eu vou contar a minha Trago bem gravado em minha memória Um caso que eu tive com uma caquinha A garota só ficava me ouvindo Com vergonha de comigo falar E eu desconfiava sempre insistindo Até que um dia resolveu a falar Até que um dia resolveu a falar Me, 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 meu Adeus Todo mundo tem a sua história Também tenho, vou contar a minha Trago bem gravado em minha memória Um caso que eu tive com uma ganhinha A garota só ficava me ouvindo Com vergonha de comigo falar E eu desconfiado sempre insistindo Até que um dia resolveu a falar Me, me, meu bem, eu só gosto de você Se, 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 será que vou você Nu, 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 dó, gosta de mim De mim, vou você É, me, me, meu bem E não se, se, tá de ninguém Tem, tem que ser me, 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 meu Até o fim Você saiu do meu abraço Da minha vida Saiu dividida Buscou outros caminhos Deixou meu coração ferido Abandonado Sofrendo calado Carente sozinho A gente quando ama briga Diz tanta besteira Um ciúme bobo Uma brincadeira Tudo é motivo pra desabafar Mas quando a saudade Aperta Bate a solidão Amor o seu lugar É no meu coração E pro meu coração Foi bom você voltar Agora que você chegou A tempestade vai passar A luz do nosso amor brilhou E o que tiver que ser, será Agora que você chegou A tempestade vai passar A luz do nosso amor brilhou E o que tiver que ser, será Deixou meu coração ferido Abandonado Abandonado Sofrendo calado Carente sozinho A gente quando ama briga Diz tanta besteira Um ciúme bobo Uma brincadeira Tudo é motivo pra desabafar Mas quando a saudade Aperta Bate a solidão Amor o seu lugar É no meu coração E pro meu coração Foi bom você voltar Agora que você chegou A tempestade vai passar A luz do nosso amor brilhou E o que tiver que ser, será Agora que você chegou A tempestade vai passar A luz do nosso amor brilhou E o que tiver que ser, será Agora que você chegou A tempestade vai passar A luz do nosso amor brilhou E o que tiver que ser, será Agora que você chegou A tempestade vai passar A luz do nosso amor brilhou A luz do nosso amor brilhou E o que você chegou A luz do nosso amor brilhou 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 Obrigado.